Fala galera, louca pelos carrinhos Rock Trills assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um vídeo de aço pesadaço não vou falar muito feliz aço no canal não galera, porque é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar o papo reto aí direcionado para esses vendedores de miniaturas aí, é o seguinte mano, se liga só, comprei uns break nights em alguns grupos aí do Face, e o que eu quero passar para vocês, o intuito desse vídeo é passar para vocês tomarem cuidado com quem vocês vão comprar as suas miniaturas tem essa caixa que chegou, essa outra também a gente vai abrir aqui nesse vídeo, também tem essa daqui mano, algumas pessoas, eles são bem honestos né mano, com a venda deles e tal, e aquelas parada das todas e eu nem estou dizendo de miniatura vem com defeito, quebrada e etc e tal, eu estou falando na questão do envio já vou deixando claro mano, todos, todos os clientes que compraram miniatura comigo mano, foram postados o mais rápido possível basicamente no próximo dia, a pessoa pagou hoje, no dia seguinte eu já enviei, acho que 98% das pessoas foram assim beleza? O que que está acontecendo? Mano, o pós-venda dos caras é horrível velho, às vezes o cara vai lá no grupo dá um deslize, os donos de grupo aí do Face, os administradores, acaba excluindo o cara mano, rapidão só que assim mano, eu não sei nem se eu vou expor o nome aqui, eu vou ver o que que dá velho mas eu fiquei muito chateado com a situação, o que que aconteceu? Só para vocês entenderem mano, a minha revolta eu comprei algumas miniaturas né, e uma dessas pessoas aí mano, eu fiz o contato com a pessoa beleza mandei o pix, tudo bonitinho mano, na hora de cobrar os caras é top, top, nossa vem que nem uma bala, e aí na hora do envio mano, fica com mó fuleiragem velho, sendo que nas minhas rifinhas mano, pode, qualquer um aí ó, se você teve problema comigo com venda de rifa de eu não entregar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários aí, deixa comprovado que eu posto lá no meu Insta, meu Insta está aqui galera, também na descrição desse vídeo então só para mim não alongar muito, para vocês entenderem a minha indignação mano é o pós-venda, gente, para você que vende miniatura mano, é, não é, a sua venda ela não acaba depois que você colocou ali nos correios velho, você tem que mandar o envio para o cliente que comprou seu, certo? Você tem que acompanhar se chegou lá, se não chegou se tiver lá para retirar no correio, você dá um toque no seu cliente, ô rapaz, sua miniatura tá lá nos correios, vai lá retirar, e os caras não fazem mano, nada disso, tem cara que você tem que ficar pedindo mano, o código de rastreio, sendo que é obrigação do cara mano, vendeu a desnara da miniatura mano, envia o comprovante de rastreio para o cara que comprou velho, você é louco, então galera, mano, se vocês passarem por isso mano, aí é, cada um manda na sua vida, mas eu recomendo, mano, não compra mais, igual tem miniatura aqui ó, que eu não compro mais nunca mano, porque esses caras mais nunca chegou, chegou o Hulk, mas mano, foi um desserviço total velho, total, total, horrível, e eu nem sei como é que tá, as miniaturas, nem abri galera, tá tudo aqui ainda ó, nem abri mas a gente vai abrir junto aí, espero que tenha vindo inteiro, porque se não vir inteiro eu vou expor o nome mano, eu não vou expor o nome, só se não vir inteira, agora não porque é o seguinte mano, né, eu não quero arrumar confusão, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, é o seguinte mano, se atentem com quem vocês estão comprando as miniaturas de vocês, seja no Face, seja no Mercado Livre, e vai atrás no que você tem direito, e você vendedorzinho, quando você vender a miniatura mano, postou nos correios, não, acabou sua venda irmão, acabou quando o cliente recebeu e tá satisfeito, beleza, então vamos lá galera, vamos abrir essa bagaça aqui, porque eu tô meio nervoso hoje, vamos lá galera, porque que eu fico nervoso mano, com essas situações, porque é o seguinte mano, eu trato todo mundo bem, tá ligado, após a venda, pra que, pra aquele cliente voltar, agora os caras mano, cê é louco, é uma grande maioria desse jeito mano, esse cara aqui mesmo é top mano, esse daqui cumpriu certinho, top, eu vou até fazer questão de mostrar o nome dele, o Alessandro mano, e que que acontece galera, quando é miniatura, essas miniaturas aqui mano, são pra minha coleção, então mano, eu fico ansioso, eu quero que o negócio chegue logo e outro, combinado não sai caro velho, tá ligado, esse mano aqui ó, o Alessandro cê é louco, ele foi top, top mesmo, comigo, entendeu, é, me vendeu a miniatura num preço legal, e cumpriu com todos os combinados, assim como eu cumpri com ele mano, eu mando o dinheiro, não tem essa de, ah, vou te mandar um pedaço, não mano, o bagulho chegou, eu falo, ó, vou mandar pra você, chegou, tá em mão, tá, cê vai postar pra mim quando, ah, vou postar segunda-feira, mano, segunda não é terça, não é quarta, não é quinta, segunda é segunda e pronto, e é isso que eu faço com quem compra de mim mano, ó, as rifas pra vocês terem ideia mano, o ganhador ganha no sábado, no sábado a gente fecha a rifa, na segunda-feira, na segunda-feira, é mano, já, meu irmão já manda, já faz a postagem no correio, já manda o rastreio pra pessoa, entendeu, eu poderia até mandar antes, mas eu, eu mando assim que, o rastreio né, eu digo que eu poderia mandar antes, assim que posta no correio mano, eu mando o rastreio pra pessoa, pra pessoa nem precisa me pedir, entendeu, então é só isso que eu peço pra vocês que inventam de vender miniatura mano, cumpre com o negócio certinho velho, não fica fazendo essa bagunça aí não, da próxima vez que eu passar por isso velho, eu vou expor o nome, eu não quero nem saber, e se o cara quiser cobrar de mim, eu tô em todos os eventos de miniatura aí, é só vir trocar ideia comigo pessoalmente, beleza, ah, mas de verdade galera, hoje eu tô, mano, fiquei chateadão mano, não com esse cara aqui velho, mas aconteceu a situação, porque eu tô ali ó, com o print, entendeu, eu tenho o print ali que eu posso mostrar pra vocês, se o cara quiser vir, vir argumentar alguma coisa, eu tenho os print velho, pedindo rastreio, o cara falou que nem postou a miniatura, daqui a pouco a miniatura chegou na minha casa, entendeu, mó, cê é louco, mó zoado, zoado mesmo, mas vamos lá galera, vou focar nas miniaturas aqui ó, igual eu falei ó, tem coisa aqui que é pra minha coleção ó, igual esse fusca mesmo, eu tinha, mandei lá na rifinha, vou mandar outro lá ó, quem não tá no meu grupo galera, meu grupo tá aí na descrição, no final do vídeo eu falo ó, ver esses três fusquinhas, um ou dois fusquinhas né, eu tenho mais fusca desse na verdade, ah, mó loucura, mas vambora, ó, tudo bonitinho ó, o Alessandro mandou ó, tudo certinho, da hora, bem legal, ó, e do jeito que tá aqui mano, quando eu vou mandar na açãozinha pra vocês ó, vai do jeito que tá, beleza, bonitão, zero, zero km, ó, fusquinha vocês já viram né, vou tirar aqui ó, pra quem não conhece o fuscão aí da RLC, pra você conseguir ver melhor aí ó, bem legal esse fusca tá ó, olha que lindo mano, bem bonito, isso aqui eu já mandei vários lá no meu grupo lá, tem vários colecionadores que já ganhou esse aqui, já tá na coleção dele, é um item bem topzera mano, de coleção, e tende a valorizar muito mano, esse fuscão aqui, porque ele tá bem bonito, eu não vou alongar muito aqui nesse fusca não, tá bom galera, porque tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês aí, agora esse daqui é pra minha coleção, eu tava mano, ansioso demais, isso aqui é, é 2024 e aquelas paradaiadas todas, cê é louco, olha que barato da hora, ah mano, quem gosta de carro japonês aí, vai entender do que eu tô falando, olha só, que louco véi, Mazda RX-7, da hora ficou essa menina não, motorzão, cê é louco, vou ver se eu arrumo mais desse aqui, vou colocar lá na minha açãozinha galera, olha que da hora, e aí, tira na raiva que eu passei, o que vocês acham do, não com essas tá galera, com essa miniatura aqui, o cara foi da hora, certinho mano, ó, essa daqui é lançamento mano, 2024, da hora menina, olha, tudo detalhadinho embaixo, traseira dele, a chave, capuzão aberto, da hora né, essas meninas que vem assim, mostrando o motor, ó, que louco, palpiseira, e aí galera, o Fusca ou Mazda, já pensou, vamos pegar os dois e mandar na riquinha, ó, apresentão, chegando os dois lá na sua coleção, já pensou, que louco que seria, topzera galera, então vamos lá, vamos abrir mais caixa aqui, vamos ver os bregués que eu comprei, é, é, esse daqui mano, não vou nem mostrar o nome, mas, só se atentem galera, porque vocês podem falar, ah, o que você falou, que o cara é ruim, mas não, não, é, não colocou o nome do cara, mano, eu não, eu acho que eu não, eu não vou expor, não, se vocês conseguiram ver o nome aí também do cara, paciência, mas esse aqui ó, esse foi o pior, mano, já aconteceu com outros caras já, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, que eu tô de saco cheio, mano, de agir certo com as pessoas e, e na hora que eu vou comprar o negócio, vem, cê é louco, os caras mandam o dia que eles querem, não é por aí não, quando eu vou comprar, e eu, não vou nem mostrar se você mandou o cartãozinho, não tem, vixe, nem, nem perca seu tempo mandando aqui, pra me multifritar mais, mas ó, tá aqui ó, valor, veio até colado o valor aí ó, 350 conto, deixa eu ver se tá quebrado, escaralhada, deixa eu ver como é que tá isso aqui, ó, não, pelo menos tá a zera né, uma clarezinha tá a zera, ó, ó, ah, como é que você tá sendo chato, não, mano, eu tô sendo justo, porque eu sou justo com as pessoas, mano, a pós-venda, ela é muito, na minha, na minha opinião, ela é muito importante também, mano, não é só cair o Pix aí, esquece o cara que comprou, não, o negócio tem que ser certinho, olha só, e o cara sabe que ele pisou na bola, se acha que não, viu, mando um pouco os prints aí no meu Instagram, né, se quiser me seguir galera, tá aí, ó, o link na descrição, tá aí na descrição, qualquer coisa, qualquer bio que der desse vídeo aqui, eu toco tudo lá, tá aí ó, da hora, McLarenzinha, perdi até o, a graça, mandou miniatura, cê é louco, Deus me livre, sai fora, já esse, esse moleque aqui foi da hora, véi, é, João Lopes, acho que é isso mesmo, o nome dele aqui ó, João Lopes, isso foi da hora, vou falar o que desse cara, cê é louco, e eu, e é igual eu falei galera, isso aqui é miniatura, mano, pra minha coleção, véi, pra minha coleção, então eu quero que chegue logo, logo o que eu digo é no combinado, entendeu, nada além do combinado, nem isso que eu to pedindo, fugindo do combinado, até caiu a McLaren ali, sai fora, McLaren aí, eu vou mandar ela até na rifa, só de raiva, vou nem ficar com isso aí, peguei raiva da miniatura, só pelo que eu passei, quem me vendeu a McLaren sabe do que eu tô falando, então galera ó, tinha um fusquinha desse aqui, zero mano, mandei na rifa passada, fiquei sem, fiquei sem porque eu já tinha comprado esse, o cara também cumpriu certinho mano, certinho combinado, esse fusquinha eu acho muito lindo mesmo, questão de gosto aí né galera, quem gosta de fusca sabe do que eu tô falando, vou abrir aqui pra vocês verem, vocês já conhecem aí, a grande maioria de vocês já conhecem o fusquinha rosa lá né, aí não vou ficar sem na minha coleção né, chegou aí ó, só pra vocês verem, um zero caim, ó, da hora esse fusca mano, olha que lindo, certo, oi, deixa eu só abrir aqui pra vocês, ó, da hora o fusca hein, obrigado hein, meu parceiro, dei certinho, coisa linda, ó, muito feliz com a miniatura, ó, aí tá vendo, quando dá tudo certo mano, dá até ânimo você ficar com a miniatura véi, ó, Hulk, mas você tá falando isso, mano, igual eu falei galera, não é a primeira vez que acontece mano, já é de uns dias já que tá acontecendo esse negócio daí de, eu compro miniatura também filho, eu não só vendo não, entendeu, eu não só vendo miniatura, tem gente que acha que eu só vendo, não mano, eu compro, compro miniatura pra minha coleção também, às vezes eu vendo a minha e me arrependo, vou atrás de outra, dou uma pesquisada, acho, compro também, entendeu, aí é complicado né mano, ah, depois eu fecho aí pra vocês, senão vai alongar demais o vídeo, mas é isso galera, tá aí mano, bagaceira toda aqui mano, tá tudo aí, esmozona aqui, vou me organizar, fechou? É isso galera, o vídeo de hoje foi esse mano, espero que vocês tenham gostado aí, desculpa até o, a forma né mano, como eu entrei no vídeo, eu tô sempre feliz aqui, mas é complicado e essas coisas, esse tipo de coisa tem que acontecer pra que eu possa tá orientando vocês, pelo menos quem me segue, eu tento passar tudo que eu sei pra que vocês não sofram, o que eu sofri, seja comprando uma miniatura errada, seja tomando um golpe, seja acontecendo o que for mano, eu sempre vou tá trazendo pra vocês aí, por isso que é muito importante, eu pedir ajuda de vocês que se inscrevam aí no canal, deixa o likeão, Hulk, eu não sei de que grupo é esse que você tá falando, mano, primeiro link da descrição, tá meu grupo, o que que tem nesse grupo Hulk? Tem umas rifinhas que a gente abre no sábado, fecha no sábado mesmo, durante a semana eu posto alguns alvos de miniaturas lá, a venda, então corre lá, participa mano, já tem 998 pessoas mano, o WhatsApp ele deixa chegar, se eu não me engano, até mil e vinte e seis, um negócio assim, então corre lá e garante sua vaga, que já tá acabando, o grupo já tá enchendo, depois não vai dar mais pra entrar, beleza galera? É isso mano, deixa o like pesadão de vocês aí no vídeo, deixa os comentários aí embaixo, se você também já passou algum sufoco, se quiser expor o nome aí de quem vendeu errado pra você e não entregou alguma coisa, sei lá, algum tipo de denúncia, alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ler todos, fiquem todos com Deus, até a próxima aí, fui!